Música Manhã de segunda-feira Com bastante encerração Não tá dando nem pra ver o fim da rua A Raíssa todo dia passeia com o neguinho Apesar dele ficar preso Olha, acho que vai chover, tem umas nuvens No céu Quando a primavera é chegando São o final do mês e as minhas flores já estão Algumas já estão floridas Vou pegar a enxada e vou dar uma capinada Ali tá tudo limpinho Porque eu capinei tudo Agora eu vou capinar ali atrás um pouco Né, neguinho? Já limpei lá do lado de lá do quintal A gente correu um ratão aqui Quase do tamanho de um gato O gato tá aqui deitado Eu acho que foi embaixo da casinha da Sofia Eu até cortei um pouco dessas plantas da parede Garfield Olha a preguiça Olha a cara dele O que foi, Garfield Olha como é dengoso Ai, me arranha Ai, ai Olha o tomo Acho que ele tá querendo coçar as unhas dele E aí, Garfield Você tem que pegar o rato que foi ali atrás Foi um ratão ali Que dá medo O que foi? Olha, tudo dengoso Olha isso Tudo dengoso, né? Ai, tudo dengoso, né? Tudo dengoso, nenê da mamãe, né? Tudo dengoso, mas fazendo gracinha Olha isso Fazendo gracinha, ó Querendo carinho Gente, o Bruno tá aqui Préminho Bruno Joga no Minowars Como que chama esse jogo, Bruno? Minowars Não criou o canal ainda Bruno No YouTube Ele quer criar um canal Oi E olha, gente Aqui é a galinha Ele ganhou da mãe dele E esse, ó Isso daqui Essa camisa faz isso, ó Tem essa derrapada aqui Que eu preferi E esse eu bati na bola Não entendo nada de jogo E essa coisa aqui é a bola Bruno, olha pra cá Gente, não é lindo esse menino? Olha que lindo Eu vou colocar a senha pra você, tá? Cadê ela ali Ai, gente A casa ficou vazia O marido foi trabalhar E ele vai ficar uma semana lá Eu vou mostrar pra vocês Ele filmou lá o alojamento Onde ele tá E olha a minha cama Cheia de roupa pra dobrar Dona de casa nunca para Tá, aqui tem, ó Deixa eu botar a água Deixa eu ferver Deixa eu ferver um pouquinho Lá da geladeira Tem um banheiro pequenininho Sofá Outras camas Essa geladeira ali Aqui tem três camas aqui Vai ter mais um Dois Aqui tem mais outro quarto aqui Outro ali Aqui tem um banheiro E aqui vem pra ser mais um quarto Com mais três camas Ai, tô rindo da minha filha, gente Olha a minha irmã, ó Tava bem lavadinha O avô deu batata, gente Essa batata é aquela própria Pra fritar E a minha filha vai descascar Eu vou fazer batata frita A avô e o feijão já tem Vou fazer uma salada de couve, né Bem fininha, picadinha Ah, não vou fazer carne hoje, não Preguiça de fazer carne Já tá pronto Porque o meu marido não vem Essa semana pra jantar Pra comer só a gente Tô fritando batatinha Hoje, ó Eu gosto As meninas também gostam De batatinha Que o avô deu Ele planta ali Ele deu umas pra gente Aqui meu prato Já servei as crianças É arroz, feijão, salada de couve Que eu adoro E batata frita Gente, não tem carne hoje, tá? Carne tem Mas só que Eu não quis fazer Tem frango, tem linguiça Tem bife, mas Tem hambúrguer Mas eu não quis fazer Tem dia que eu não tô afim de comer carne Eu tô comendo só assim Então, bom apetite pra nós, né, gente? 7h34 Agora Vai ser um pouco da nossa rotina da noite Já lavei a louça Ficou até expo Eu vou tomar meu suquinho de maracujá Vou pra minha caminha Assistir, editar uns vídeos ali pra vocês E assistir uns vídeos de alguém Tchau! Tchau! Tchau!